Logo no início dos trabalhos em plenário, fez uso da tribuna o presidente da Associação de Moradores e Amigos da Vila Nova, Ademar Ferreira Prestes, que reclamou da falta de transparência nas licitações de pontes. Nas falas dos vereadores, Antônio Veneza disse que vai reapresentar o projeto para que os ônibus do transporte coletivo ofereçam ar-condicionado aos usuários. Em 2014, eu apresentei um projeto nesta casa legislativa solicitando que as empresas concessionárias do serviço de transporte público na nossa cidade pudessem climatizar os veículos de acordo com a forma de ir adquirindo. E, no entanto, a Comissão de Constituição e Justiça, naquela oportunidade, arquivou o projeto. Agora, nesse novo exercício, em 2015, eu estou novamente buscando esse projeto para tramitar novamente nesta casa, vai tramitar nas comissões. O parlamentar espera que, desta vez, a proposta chegue ao plenário. Já o vereador César Sim, líder do governo na Câmara, destacou ações do município no combate à dengue. O Demar Becker comentou a instalação do CRAS no Passo Manso. O CRAS está instalado na Rua Boia hoje, onde é um pouco difícil da população mobilidade. Então, quero dar os parabéns à Secretaria do CRAS, que já estão os projetos prontos para ser instalado na Rua Nelson Bogatoli. E essa questão do combate à dengue é a chamada obra invisível. Quando essa obra invisível não dá certo, a população dela toma conhecimento. Quando ela dá certo, a população não toma conhecimento. Então, o pronunciamento foi no sentido de elogiar a nossa vigilância em saúde aqui de Blumenau. Todos os seus servidores. Porque se nós compararmos com o Itajaí, nós vamos ver que o trabalho preventivo aqui está surtindo efeito. Vamos torcer, vamos rezar, vamos pedir a Deus que ele continue surtindo efeito. Agora, a população tem que fazer a sua parte. Nas votações, a Câmara acatou um veto do Executivo ao projeto de lei do vereador Zeca Bombeiro, que tratava de vagas preferenciais em estacionamentos. Outro veto total do prefeito, em contrapartida, foi derrubado por unanimidade pelos vereadores. A proposta de autoria do vereador Marcelo Lanzarim sobre mamografia em mulheres com mais de 40 anos agora vai virar uma lei. Com a maturidade aqui dos vereadores, a própria base do governo também nos apoiou, nós conseguimos derrubar o veto e garantir que as mulheres tenham esse direito estabelecido aqui, uma vez que o protocolo dá hoje essa condição, mas a lei garante, garante que esse protocolo não possa ser alterado, que as mulheres tenham esse direito garantido aqui no município de Blumenau. E aí